Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo para vocês relacionado a emuladores. Se você está chegando aqui nesse vídeo através do título ou através da busca aqui do YouTube, já convido você a deixar aquele likezão, se inscrever aqui e ativar a notificação para você não perder os próximos vídeos, tá beleza? Nós vamos no último vídeo, galera, eu falei a respeito do Bluestech 5, que é esse que eu estou aqui instalado. Se você quer utilizar ele, se você quer ver como é que foi feito o vídeo, vai estar no cardzinho aí fixado, tá? E também no final do vídeo, tá? Nas sugestões de vídeo, vou deixar ele lá para você assistir e ver se você testar, mano, e ver se o Bluestech está melhor que o MSI, beleza? Bem, então vamos chegar de enrolação e vamos trazer aqui o MSI App Player na sua última versão do dia 28 de maio de 2023 que eu estou gravando esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo fora de outro horário, fora de outra data, pode ser que o MSI App Player esteja diferente, tá? Esse vídeo vale para essa data. Muito bem, vamos lá, vamos entrar aqui no Google, vamos entrar aqui em MSI App Player. Se você não quiser entrar por aqui, não quiser baixar por aqui, basta você ir no primeiro comentário fixado que vai ter já o aplicativo aí prontinho, já só para você clicar e baixar pelo Mediafire, beleza? Então vamos lá, MSI App Player, vou baixar aqui a última versão, que é essa que está aqui, o MSI App Player.zip. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, então eu vou colocar aqui na área de trabalho. A gente está instalando ele e configurando aí da melhor forma possível. Vamos fechar aqui, já baixei. Ele baixa bem pequenininho, bem rápido, tá? Vou extrair, só clicar e arrastar aqui para fora. Lembrando que é preciso você ter um em RAR. Se você não tiver também, você baixa aí, beleza? MSI App Player e vamos instalar ele e vamos estar fazendo o teste aí, configurando, instalando, configurando, vendo se ele está 100%, se ele está rodando melhor que o MSI Bluestech ou não, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa, vamos ter que personalizar a instalação. Ele vai ser instalado dentro da pasta Cipro, Grandata, Bluestech, MSI 5, beleza? Então vamos instalar aqui. Ele vai estar baixando 400 MB do instalador primeiro, depois ele vai baixar mais cento e poucos. Eu acho que ele vai baixar assim como é também no Bluestech, né? No Bluestech, a última versão sempre é assim. Ela baixa o primeiro instalador bem pequenininho e depois ela baixa aí os conteúdos restantes, beleza? Agora ele já está verificando aqui os requisitos do sistema, para ver qual a melhor versão, qual o melhor jeito de instalar no seu computador. Claro que seu PC pode ser que não fique igual ao meu FPS, porque vai muito do seu computador, do seu processador, da sua memória. Tudo isso voga aí para um bom desempenho de um emulador. Muito bem, aqui estamos terminando já de instalar, ele já está iniciando e já está instalado. Ele instala bem mais rápido do que o Bluestech, o MSI, até porque também ele é um pouco mais leve, eu acredito eu. Essa versão que a gente está baixando é a 5.9.363.15 N32. No vídeo que eu falei do Bluestech, baixamos a P64, que é a N32, beleza? Depois, uma vez baixado, você vai fazer login com a sua conta da Google, tá? Eu vou clicar aqui no Google Play, vou vir aqui fazer login, vamos fazer login com o nosso Gmail, tá? E aí você faz login com o seu Gmail, eu vou fazer com o meu aqui e depois a gente volta para baixar já o Free Fire, beleza? Conta a logada já no emulador e agora você vai ver aqui, vai puxar essa barrinha, vai ver se ele está atualizando, tá? Se não estiver atualizando, beleza. Então vamos digitar aqui, vamos pesquisar agora Free Fire, beleza? Vamos já pôr aqui para instalar o Free Fire. Pode ser que ele fique pendente e não comece, é porque ele está atualizando ainda o Android aqui do emulador. Se ele baixar direto, 100%. Enquanto ele vai baixando, já vamos fazer umas configurações prévias aqui no emulador. Você vai vir aqui no menu, aqui nessas três linhas e em configurações, ou você pode clicar direto aqui nessa catraquinha em configurações também. Vamos permanecer, vamos deixar aqui o núcleo 4, a memória também com 4 ou 2, dependendo do seu PC, você vai deixar padrão do jeito que está mesmo, tá? Não vou mexer nisso aí. Vamos mexer somente aqui em alta taxa de quadros e FPS durante o jogo. Já vamos pôr já para os 240 e já vamos salvar já e reiniciar ele agora, tá? Então ele vai salvar ali, né? Para altas taxas, 90 e já vai estar reiniciando. Reiniciou uma vez, já está instalado o Free Fire, mas não vamos abrir ainda. Vamos continuar configurando o emulador ainda. Vamos em configurações, vamos aqui em visualização. Aqui você vai colocar a resolução do seu monitor ou a resolução para desempenho, que no caso é 1280 720, beleza? Colocamos essa resolução, vamos salvar mudanças, vai reiniciar mais uma vez, beleza? Porque aqui toda vez que você faz, ele reinicia. Quando você termina de instalar ele, eu não falei, galera, mas ele cria esses ícones aqui, ó. Tá? O MSI App Play aqui na área de trabalho. Como eu já baixei esses dois aqui, se eu quiser apagar depois eu posso apagar ele, tá? Posso deixar só ele aqui. Vamos continuar configurando, vamos voltar de novo aqui na catraquinha. A gente já configurou visualização, agora vamos em gráficos. Vamos manter aqui em desempenho, OpenGL. Esse renderizador de interface a gente deixa no automático. Descodificador aqui das texturas. Eu desligo, eu não deixo ligado porque eu quero desempenho. E aqui você vai deixar marcada a sua placa de vídeo, tá? Se tiver, salva. Agora ele não foi preciso reiniciar. Dispositivos, deixa padrão. Controle. Aqui você desmarca essas opções pra não ficar pesando o emulador, porque ele ficar procurando no Gamepad, alguma coisa assim. Então desmarca. Vamos aqui em preferências. Vamos tirar todas essas opções. Desmarcar tudo, tá? Beleza? Vamos tirar tudo. Só não vamos mudar aqui o caminho. Vamos deixar isso aqui padrão. Telefone. Opa, faltou salvar, né? Aí salva. Em telefone, não vamos deixar o Uni Plus, tá? Nós vamos usar o Asus ROG 2. Salva também. Beleza? Salva. Ok. Atalhos deixa padrão. Dados do usuário. Avançado deixa padrão do jeito que tá. E em sobre a versão. Nós estamos na 5.9.300.6315. Configuramos já o emulador. Agora vamos pra configuração dentro aqui do Android do emulador. Assim como foi feito no Bluestacks. Vamos clicar aqui. Vamos em configurar aqui dentro, tá? Que é a configuração do emulador. Vamos em aplicativos. Vamos procurar aqui todos os aplicativos. Vamos aqui no Free Fire, né? Que é o Free Fire, tá? E aqui dentro, nós vamos aqui em permissões. Vamos marcar aqui armazenamento e microfone. Pra gente poder falar com o pessoal dentro do emulador. Volta de novo. Então a gente tem que voltar. Vamos clicar aqui nessa catraquinha. Vamos rolar aqui pra baixo. Acesso especial. E aqui tá otimização de bateria. Claro que a gente vai por todos os apps. Vamos aqui em todos os apps. E vamos procurar novamente aqui o Free Fire. Pra gente otimizar a bateria. Pra gente desligar a otimização de bateria. Pra que ele utilize o máximo do emulador. Pra poder bater aí acima de 60 FPS. Beleza? Beleza. Já marcamos aqui. Volta tudo. Vamos voltar mais uma vez. E agora nós vamos aqui em acessibilidade. Em acessibilidade, nós vamos precisar mover um check-in em dois ou três itens. Depende da versão que tá no Android do emulador. Nessa aqui, nós vamos clicar aqui. Você vai em acessibilidade. Vai rolar aqui pra baixo. E vai procurar a opção clicar depois que o ponteiro parar de se mover. Clica aqui. Liga isso. E põe no mínimo. Pra ele ficar com 200ms. Beleza? Rola aqui pra baixo de novo. Vamos ativar o ponteiro do mouse grande. E vamos mais uma vez aqui embaixo. Atrasa o tocar e pressionar. Vamos pôr em curto. Pronto. Dessa forma, o tempo de resposta dos cliques dentro do jogo. Pra você atirar, mirar, liberar a seta e tudo mais. Vai ser mais rápido. Beleza? Configurada essa parte. Agora vamos para o Free Fire. E aqui dentro eu vou fazer uma pré-configuração básica. Do jeito que eu uso. Na questão do HUD. E na questão aqui dentro também da qualidade. E já vamos poder estar visualizando aqui o FPS. Que vai estar batendo aqui nesta versão do emulador. Ok? Deixa eu até diminuir aqui a tela aqui. Pra mostrar pra vocês. Vamos deixar assim. Vamos esperar aqui. Ele entra com a música de fundo. Então já vamos baixar aqui o volume da música. Vamos dar um OK. Vamos fazer login aqui com a nossa conta. Beleza? Vamos aqui em mais. Login com o Google. Esperar. Pronto. Já fez aqui o login. E agora vamos entrar aqui no Free Fire. Pra gente ver na tela de lobby quanto que os FPS vai dar. E também lá no treinamento quanto o FPS vai dar. Beleza? Mas primeiro. Vamos marcar isso aqui. Deixa eu voltar. Tirar essa tela aqui. OK. Ó. Aqui ele tá dando 80, 81, 82. Tá? Não tá no máximo ainda. Vamos terminar de configurar aqui. Vamos aqui nessa traquinha. Vamos aqui em configurações. Aqui a gente vai em sensibilidade. Zera tudo. Porque a gente quer a sensibilidade do emulador e não do aplicativo. Vamos em controles. Vamos... No meu caso, eu uso, né? É... Eu uso aqui o... Slot duplo. Então, vou ligar aqui o slot duplo. Aqui eu gosto de tudo no clássico. No clássico. Tá? Sem sangue. Clássico. Clássico. Isso aqui eu deixo. Coleta automática. É claro. Vamos ligar aqui no modo rápido. Modos de equipe também no modo rápido. Gráfico. Aqui que tá o detalhe, mano. Se você usa... Se o PC for bonzinho, você pode deixar no padrão ou no ultra. Se for fraco, você vai pro suave, beleza? Eu vou pôr aqui no ultra, no alto e no alto FPS também. Ok. Pronto. Liguei alto FPS. Ele, por enquanto, tá cravado no 90. Já vamos tá resolvendo esse problema aqui desses 90 FPS aqui. Fechei aqui. Ah, som. Vamos tirar aqui a música. Deixa eu só aumentar isso aqui que eu mexi aqui. Um pouquinho. Vou deixar aqui e tirar a música. Ok. Agora já podemos aumentar aqui o som aqui dentro do jogo. Prontinho. Falta só mais uma coisinha que é o HUD. Tá? Então, vamos mexer aqui no HUD. Já vou configurar aqui o meu HUD. Tá? O meu HUD eu uso ele padrão. A única coisa que eu faço é afastar esse botão de giro pra cá. Beleza? E agora eu vou clicar aqui nesse teclado com o botãozinho direito aqui em controle dos jogos. Cliquei. Vou vir aqui. Eu gosto do standard. Você coloca o que você achar melhor. Ok. O número 6 aqui eu não uso. Aqui eu uso é o clique do meio pra ativar a granada. Aqui que eu uso é o G pra granada. Beleza? Esse T aqui eu não uso aqui. Eu uso aqui na habilidade. Esse Y eu não uso. Pra tirar a mão, a arma da mão, eu uso a letra E e não o 4. Deixa eu ver aqui mais. Eu desabilito esse V, mas agora eu vou deixar ele aqui mesmo, padrão. Chega um pouquinho pra cá esse botão do tiro. Não gosto dele ali. Beleza? Por enquanto é isso aqui. Eu vou testar a sensibilidade dele lá dentro. Ok? Então vejamos se é só isso mesmo. 5, 4, 3, 4. Pronto. A suspensão. Vamos salvar aqui. Agora quando eu quero te liberar o mouse. Tipo, eu quero clicar pra sair o mouse daqui de dentro. Como é que eu faço? Por padrão, ele vem no F1. Tá vendo? Saiu a setinha. F1. Tá? Se você tiver que deixar no padrão. Se você quiser mudar, aí você vai vir aqui, ó. Clica de novo com o botão aqui. Tá vendo aqui onde tem esse 1zinho, esse G aqui? Você vai passar o mouse aqui e vai formar essa catraquinha aqui, ó. Configurações. Aí você vai clicar. E aqui nós temos aqui o indiciar a parar. Aí aqui eu uso a letra aqui. Você coloca a letra que fica melhor aí pra você. Beleza? Só confere se o ajuste tá 16, 450. Se tiver ok. Beleza. Fechou. Só salvar agora e vamos testar ele ali dentro. Salva aqui o HUD novamente porque eu mudei ali. Fecha aqui. Aí você vai falar. Ah, mas ficou as letras aí em cima. Como é que eu tiro? Beleza, uma ponta. Só você vir aqui, ó. Clica com um clique normal aqui no teclado. E agora você vem aqui, eu controlo isso na tela e tira ele. Pronto. Saiu agora. Eu sou o HURRIO. Agora vamos lá no modo treinamento. Já vamos resolver a questão do FPS, tá? O meu tá 90, mas dá pra ficar melhor. Vamos aqui no treinamento. Vamos ver como é que tá a sensibilidade aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro. E vamos ver como é que tá a sensibilidade dentro na parte de treinamento aqui. Belezura. Estamos aqui no treinamento. Deixa eu ver como é que tá aqui a sensação aqui do mouse. Tá dura. Já vou já configurar já aqui. Tá meia dura. Então eu vou vir aqui, ó. Clicar com o botão direito aqui em controle dos jogos. E vou aumentar aqui, né? Assim como no Bluestex, eu uso 1.40, 45 ali. E pra subida eu coloco na 1, 1.05, mais ou menos, 95, 1, por aí. Pronto aí. 1.05 e 1.45. Salvar. Fechar. 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 É, deu uma melhoradinha já. Muito bem. Cravado no 90 FPS, tá? Mas isso eu posso melhorar. Já vou tá melhorando aí pra vocês verem a diferença. Calma aí. Aguenta aí. Já deixa o like. Deixa o like. Vamos pegar aqui a 1. Pegou o testeiro no Bluestex. E a XM-8. Pronto. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Vixe. Vixe. Aí. Quase que a senso tá falida. Aí, ó. Vamos ver de novo. Segura a pedra. Bom. Vamos ver agora daqui da 1. A 1. É, tá boasinho. Pode ficar melhor. Ó lá. Já foi. Vamos ver a XM-8. Não. Aqui tá falida. É. Tem que melhorar a XM-8. Mas tá boazinha. Vamos mudar ela. Ah, mas e agora? Como é que eu mudo? Bem, galera. De uns tempos pra cá, os emuladores, aqui na parte de telefone, o Asus ROG 2 não tá batendo acima de 90. Ele tá cravado até 90. Pra passar disso, você tem que escolher o One Plus 3T, tá? Ele passa. Vou mostrar pra vocês. Se ele não passar, é o S22 Ultra, tá? S20 Ultra, aliás. Aqui é o S20 Ultra. Vou direto no S20 Ultra pra mostrar pra vocês. S20 Ultra, salva. Ele vai reiniciar aqui o Free Fire. Você vai abrir novamente. Vamos abrir de novo. E você vai ver que aí ele já vai passar um pouco dos 90 no S20 Ultra, tá? O S20 Ultra e o One Plus 3T. São as duas versões que estão passando dos 90, tá? Pelo menos até a atualização e até a data desse vídeo. Vamos clicar aqui. Ele já vai entrar. Essa primeira tela aqui é demorada mesmo. Isso é normal, tá? Que ele vai entrar, ficar pingando ali, meio travando e tudo. Isso é normal. Quando você reinicia, sim. Porque o correto seria fechar o emulador e abrir novamente. Mas eu já fiz diretão. E vamos ver se vai passar dos 90 ali no treinamento. Ele demora um pouquinho mesmo. Isso aqui é normal, galera. Ok, entramos. Olha só. Agora ele já deu ali 120, 129, tá vendo? Já tá melhor. Só que aí ele tá ainda passando um pouco. Ele tá meio estável. Eu vou ter que reiniciar o emulador pra ele poder ficar pegando 100%. Mas já passou dos 90. Aqui eu também sou ruim pra caramba de um tiro, galera. Aí, ó. Tá boazinha, cara. Botela cheia aqui. Como é que eu tô usando a versão aqui pra... Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. E aí, meu filho. Agora o trem ficou bruto, hein? Aí, ó. Caguei já, braço. Essa aqui já não tá tão boa, não. Essa peça oscilou bastante ali. Tem que mexer. É, tem que mexer na sense. Então, galera, esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Baixa aí. Comenta aí se tá rodando liso ou se não tá. Faz o teste, mano. Tá? Porque aí você vai ter noção aí se tá 100% ou não, beleza? Então deixa o like aí. Se inscreve. Ativa a notificação. Comenta aí se tá tudo belezinha. Valeu? Fui. 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 Obrigado.